Sejam bem-vindos ao canal onde eu trago para vocês as cenas mais incríveis e impressionantes da natureza selvagem. Hoje eu vou falar sobre um duelo que muitos de vocês devem ter curiosidade. Quem venceria uma luta entre um dragão de Komodo e um Pitbull? Deixem logo aí nos comentários qual a aposta de vocês. O dragão de Komodo é o maior lagarto do mundo, podendo medir até 3 metros de comprimento e pesar até 150 quilos. Ele vive nas ilhas da Indonésia, onde é o predador dominante. Ele se alimenta de vários tipos de animais, desde roedores até búfalos. Ele tem uma mordida poderosa, capaz de quebrar ossos e uma saliva venenosa, que pode causar infecções graves e até a morte. O Pitbull é uma raça de cão de porte médio e atlético, que se originou nos Estados Unidos. Ele é conhecido por sua força, coragem e lealdade. Ele foi usado para caçar, lutar e proteger os seus donos. Tem uma mandíbula forte, que pode exercer uma pressão de até 160 quilos por centímetro quadrado. Ele também tem uma grande resistência a dor e ao cansaço. Mas o que aconteceria se esses dois animais se encontrassem em uma situação de confronto? Quem levaria a melhor? Bom, o Pitbull provavelmente iria avançar sobre o Dragão de Komodo, tentando morder o seu pescoço ou a sua cabeça. O Dragão de Komodo iria reagir, tentando morder o Pitbull em qualquer parte do corpo. A luta seria muito violenta e brutal, e os dois animais iriam se ferir muito. Mas quem venceria? Bem, isso depende de vários fatores, como o tamanho, o peso, o estado de saúde, o ambiente, a motivação e a sorte de cada um. Não há uma resposta definitiva, mas vamos aos fatos de cada um. O Pitbull levaria vantagem se ele conseguisse atacar o Dragão de Komodo de surpresa e mordesse o seu pescoço ou a sua cabeça, causando um dano fatal. O Pitbull também teria mais chances se ele fosse treinado para lutar e se ele tivesse o apoio do seu dono ou de outros cães. O Pitbull é um animal muito inteligente, rápido e persistente, e não desiste facilmente. Já o Dragão de Komodo levaria vantagem se ele conseguisse morder o Pitbull em qualquer parte do corpo e injetasse o seu veneno, que causaria uma infecção grave e a morte em poucos dias. O Dragão de Komodo também teria mais chances se ele estivesse no seu habitat natural, onde ele poderia se esconder, fugir ou usar o seu rabo como arma. O Dragão de Komodo é um animal muito resistente, adaptado e paciente, e espera o momento certo para atacar. Então pessoal, essa foi uma análise imparcial sobre o duelo entre o Dragão de Komodo e o Pitbull. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido um pouco mais sobre esses dois animais incríveis. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. E se vocês têm alguma sugestão de outro duelo que vocês querem ver, deixem aqui nos comentários. Eu sou Neon Cat, deixo um grande abraço para vocês e até a próxima. Miau e tchau, tchau.